Boas pessoal, meu nome é Pedro Afonso, ou David Tuner, como preferirem. Hoje só vos quero convidar a participar no giveaway deste teclado de um SteelSeries Apex 350 que eu vou doar na minha stream. Portanto, basta verem a stream, obviamente, para poderem ganhar este teclado. Portanto, malta, boa sorte. Eu vou colocar nas redes sociais, vou pedir que vocês partilhem e identifiquem os amigos para ver se conseguimos chegar a mais pessoal e ter mais oportunidades de doarmos este teclado. Não se esqueçam, não precisam de ser subs, basta serem followers e sim seguirem, se puderem o fazer, obviamente, nas redes sociais e verem a stream. Portanto, obrigado a todos e boa sorte. E agora, em exclusivo para o YouTube, vou fazer aqui o unboxing deste teclado para poderem ver um pouquinho melhor. Posso dizer aqui algumas características. Ele tem, faz 16 milhões de cores, portanto é full RGB. tem 88 possibilidades de macros com as teclas que ele tem próprias para este fim. Ou seja, nestas teclas aqui, podemos programar as macros que quisermos até 88. Depois tem a parte do teclado normal também, com tecla baixo perfil. Não é uma tecla mecânica, mas tem um feel fantástico. É levezinho, muito fixe mesmo. A situação do RGB é configurável em zonas diferentes. Se vocês quiserem ter esta zona com uma cor, esta com outra, esta com outra, esta com outra, e ainda esta com outra, podem-no fazer, uma, duas, três, quatro, cinco, exatamente, são cinco zonas. É configurável com o software da SteelSeries, o Engine 3, obviamente. Tem ainda aqui as teclas de multimédia, o play, o pause, para a frente, para trás, etc. O que é que eu posso dizer mais acerca do teclado? Posso tentar mostrar ele aqui ligado também. Embora tenhamos aqui muita luz, não se vai ver bem, bem, bem. Ah, tem dois USBs para ter mais poder de alimentação, porque ele tem aqui dois USBs no próprio teclado, para poderem ligar mais alguma coisa. Pronto, vou ligar então aqui a câmera de cima. Vamos ligar até ao contrário, para conseguirem ver melhor. Pronto, como vêem, se tivermos às escuras, obviamente, que luz fará mais sentido. Ver se há melhor. A teclada é muito bonita mesmo. Esta parte é preto piano. Este já é um preto mais basso. Pronto, acho que basicamente está tudo dito. Como eu disse, é configurável. Podem alterar à vossa maneira, ao vosso gosto. E boa sorte, malta. Não se esqueçam, partilhem também, por favor, nas redes sociais, aqui no YouTube, em que vamos, vamos então, fazer um forcingzinho para subirmos um bocadinho, se possível. E pronto. Eu vou fazendo outro tipo de unboxings, de explicações de como se fazer isto ou aquilo. Além de o fazer em live stream, também vou colocando aqui mais material, sempre que possível. Maltinha, muito obrigado por assistirem. Boa sorte a todos e fui!